Estamos ao vivo aqui diretamente da linha Porto Alegre, onde após uma gostosa galinhada, pessoal, uma bota galinhada, né? De primeiro mundo a galinhada. Uma recepção excelente por parte da comunidade aqui na Porto Alegre e a gente vai dar uma palavra com o Marcelo, Marcelo, o grande Marcelo aí que vai falar, né? E é o patrocinador aqui da galinhada. Então ele vai falar algumas palavras para nós aí, para ir também para a campeira do CTG aqui das Missões. Boa noite, Bira. Boa noite, comunidade. Quero cumprimentar o vice-prefeito Leandro Vastoschi, representando o executivo, o nosso patrão do CTG também, o Leandro Kis, o João da campeira aí do CTG e demais componentes aí da Cavalgado, que estão trazendo aí a chama crioulo. Então, em nome da empresa Catelã, do saudoso Odilo Donadel e da comunidade da linha Porto Alegre, o Bisajá, nós nunca vamos deixar de recepcionar essa chama crioula para a semana farroupilha do Rio Grande do Sul, né? E do nosso CTG Guerreiro das Missões. Então, hoje foi a pedido dos cavalarianos aí que saiu esse belo jantar em nome do cozinheiro aí, o nosso amigo Luigi Schmidt, que é o grande cozinheiro da comunidade aí, tem outros também que fazem, mas era isso aí que a gente queria falar, que nunca vamos deixar de receber a Cavalgada em nome da comunidade da linha Porto Alegre, da nossa comunidade Divino Espírito Santo aqui, sempre que precisarem, é só falar com a diretoria, nosso presidente Cade Donadel aí, que está no momento de presidente, mas toda, toda a comunidade fica muito feliz por valorizarem a linha Porto Alegre e durante essa busca da chama crioula, passar pela nossa comunidade e nós sempre vamos recepcionar dessa forma, ou melhor ainda, né, Alvinda? Beleza, olha aqui, um abraço do Walter Nicoletti Barron, ex-prefeito do 7 de setembro, né? Domingos Malek, esse é lá de Santa Catarina, me parece que é daqui, né? Não, não, mora em Gravataí. Gravataí, ó, então um grande abraço para o Walter Nicoletti Barron, acompanhando, não sei se está no seto ainda ou está para fora. Lá na Altina, Brasília. É, Brasília? Isso. Grande abraço, então, e Domingos Malek, então, aí da... Com certeza. Então, fica meu abraço a todos os cavalarianos, a comunidade da linha Porto Alegre sempre vai recepcionar e estamos à disposição sempre aqui para recepcionar a chama crioula e viva a Guarani das Missões, viva o Rio Grande do Sul e viva o Brasil. Beleza! Abraço, olha aí, esse é um ex-vereador, né? Dom da palavra, né? Então, agora nós vamos ouvir o nosso patrão, patrão do CTG Guerreiras Missões, que também vai dar algumas palavras para nós em relação a essa grande reação que tivemos aqui na linha Porto Alegre e também sobre os festejos do CTG, do Semana da Farroupilha. Boa noite, Birajara, boa noite à comunidade guaranense aí. Temos só a agradecer aí à comunidade da linha Porto Alegre, né? Pela recepção de hoje, à noite aí, à tarde, com a equipe da Campeira e também agradecer também à equipe da Campeira inteiro aí pelo belo trabalho que vem fazendo durante essa Semana da Farroupilha, que vai iniciar na outra semana, né? E estão trazendo a chama para o nosso município, que foi pego lá em Orgêndecastro no sábado de manhã, né? Estão até hoje aí e só vão chegar amanhã na nossa CTG. Então, só temos a agradecer aí à toda a comunidade, em especial à Campeira aí, e à comunidade da linha Porto Alegre pela data de hoje. E a Semana da Farroupilha é decidida já, então começa a partir de terça-feira, né? Isso aí, já está na mídia aí, toda a programação da Semana da Farroupilha vai iniciar na terça-feira. Terça-feira, e também culmina com o desfile na terça-feira, né? Às 15 horas, né? Segunda-feira. Segunda-feriado. Segunda-feriado, tá ok. É tradicional, que vai ter, como sempre, a carreata no nosso município. Tá beleza, nosso patrão. Vamos falar do nosso vice-prefeito aí, ó. Vamos falar com o nosso vice-prefeito municipal, que está sempre presente. É importante, né? Hoje as autoridades municipais serão presentes, né? E agradecer, sim, o pessoal está reclamando, o vice-prefeito da estrada. Diz que não pode andar a 200 por hora, só a 150 por hora, é isso, né? Mas muito bem, parabéns, então, secretário de horas, parabéns à prefeitura pela estrada, e outras estradas sobre o interior. Olha, eu vim aqui em 15 minutos, estava aí, não consegui quebrar nenhum problema na barra de direção, cheguei tranquilo aqui. Boa noite, Guilajara. Boa noite a toda a comunidade aqui da linha Porto Alegre, pessoas dos arredores, e em especial também a nossa campeira do CTG, na pessoa do Leandro Kis, o Joãozinho, Pão, enfim, a todos os cavalarianos, a todo o grupo do CTG Guerreiro das Missões. Vendo o pessoal aqui da linha Porto Alegre, a pessoa do Cádica, presidente, e eu, por ser lá da comunidade da linha Bom Jardim, da outra ponta do município, quando a gente vem aqui na linha Porto Alegre, a gente sempre foi muito bem recepcionado. A gente lembra pessoas como o seu Odilo Donadel, sou do Marcelo aqui, e pessoas que sempre nos recepcionaram muito bem, e desde quando a gente, há mais ou menos 15 anos atrás, quando começou a vir em eventos da comunidade, aqui festas, campeonatos municipais de Bocha e Canastra, que tinha aqui na comunidade, campeonatos municipais de futebol, sempre foi recepcionada por esta comunidade muito bem. A gente fica muito feliz, e quando conversa com pessoas lá em Guarani, falando de eventos da linha Porto Alegre, as pessoas gostam de vir aqui, porque as pessoas são simples, são humildes, recepcionam bem as pessoas. E é isso que uma pessoa precisa ser, fazer esse trabalho. E neste momento, e até porque a Campeira se programou para estar aqui, porque sabia que seria muito bem recepcionada aqui. E essa equipe que está desde sábado, cavalgando, levando o nome de Guarani das Missões, para todos os rincões desse país, em nome da administração municipal, do prefeito Jerônimo, de toda a equipe de governo, queremos agradecer a eles, por representar o nosso município, e a esta comunidade, por receber muito bem a turma do CTG Guerrero das Missões. Com certeza, procura-se fazer e valorizar as pessoas do nosso interior, através dos acessos às propriedades, das estradas gerais. Sabemos que tem que melhorar ainda algumas coisas, mas estamos procurando fazer o melhor para atender a todos os munícipes de Guarani das Missões. Mas neste momento, parabenizar. Estamos na Semana da Pátria, amanhã é o Dia da Independência do Brasil, dia 20 é o Dia do Gaúcho. São um mês muito importante para todos nós, para todos os guaranienses, para todos os gaúchos, para todos os brasileiros. Então, parabéns à comunidade, parabéns a esses campeiros do CTG Guerrero das Missões, na pessoa do Leandro Kis, que é o nosso patrão, que amanhã, em Guarani, quando chegam com a chama crioula, muito bem acompanhada a todos. Muito obrigado. Obrigado. Esse, então, foi o nosso vice-prefeito das Missões. E agora nós vamos colocar a palavra de expressão do Luíde. O Luíde aqui fala, pessoal, que é um deputado e que é o homem responsável por essa galinhada. Eu não sei, não precisa apresentar a fórmula aí da galinhada, mas olha, foi muito show a galinhada, senhora de comigo vai dar galinhada. Com essa aí, olha, faz tempo. Parabéns. Obrigado, Bira. Primeiramente, aqui, em nome da nossa comunidade, Divino Espírito Santo, aqui da linha Porto Alegre, mencionar o nosso presidente aqui, Claudinir, mais popular. O Cade, né? Cade, até ele. Todo mundo conhece coisa. Mencionar aqui também o excelentíssimo senhor vice-prefeito, Leandro, o patrão do CTG Guerreiro das Missões, também o patrão Leandro, né? E dizer assim, ó, mencionar também a campeira que veio até aqui e as demais pessoas que se encontram presentes aqui. E uma pessoa, assim, que a gente não pode deixar de mencionar aqui, como o Marcelo, representante aqui do Odilo Donadella em memória, né? Que sempre patrocinou essa janta aqui, o pessoal da campeira, do pessoal lá de Guarani das Missões. Para nós é uma satisfação, uma honra de receber todos vocês aqui em nossa comunidade. E, assim, ó, nós aqui estamos de portas abertas, aqui não tem tramela. Todas as vezes que vocês quiserem vir, não só aqui, quando o tempo da campeira, da Semana Farrupilha, foram buscar a chama, mas dizer assim, ó, as nossas tramelas aqui não fecham para vocês, não. Vocês são sempre bem recebidos aqui e nós, como eu já falei, a nossa satisfação e orgulho em receber vocês é cada vez maior. E nós temos tantas outras pessoas de outras comunidades aqui, outros lugares, então também são bem recebidos aqui e nosso muito obrigado a todos. É isso aí, Luiz! Mas eu vou fazer mais uma pergunta para ti, ó, qual é a fórmula do arroz? Não é, como é que ficou o arroz assim? Não dá para falar, né? A fórmula do arroz é assim, ó, é arroz com galinha. E o tempero, né? É, é, é. É isso aí, ó. Já achou. Viu? Diz-se tudo, homem. Pessoal, ó, palavra à disposição do cozinheiro agora da campeira. Eu sei que ele queria falar e vai falar. Muito importante. Então, como eu gostaria de dar uma palavra tua aí, eu sei que o pessoal está satisfeito com o teu trabalho, que deu apoio, suporte, né, para que a campeira não passasse fome durante esse trajeto aí. Ah, gurizada, não passou fome, não, hein? Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui, agradecer pela nossa saúde, está tudo bem com saúde, nossa família está com saúde, nossos amigos com saúde, nesse momento difícil. Então, a gente é grato a tudo, por isso. É, queria também agradecer o pessoal da linha Porto Alegre, que recebeu nós aqui como se nós estivéssemos em casa. É, como, parece que nós estamos em casa. Estamos em casa, como uma família. Muito obrigado mesmo. Os cozinheiros, parabéns. Comida excelente, não tenho o que falar. Queria também dizer que eu estou acompanhando os guerreiros nessa jornada, que é que não é fácil. Essa trajetória que nós estamos fazendo não é fácil. Nós saímos na Lagoa da Montandade, com a centelha crioula, e estamos trazendo, levando até Guarani nas missões. E eu queria dizer que estamos com o nosso guerreiro João, parabéns. Nosso amigo Pão d'água, parabéns. Guerreiro gordo. O meu amigo Bruno, Paulo, o Hermes, o Igor, o Debbie, né? É, o Debbie. Esses são guerreiros. Enquanto tiver os índios Tauria, desse jeito, a nossa tradição nunca vai terminar. Agora você explica o apelido Debbie. Para nós, a pessoa não conhecia o que aconteceu. Não dá para explicar? Tu quer explicar ou não? O Debbie é aquele lá, pessoal. É o mais novo da campeira. Parabéns, né? Com 16 anos, a primeira campeireada dele, é isso aí. A juventude tem que participar, né? É, é verdade. O Debbie é um jovem mais que especial, na verdade. Não, ele é prestativo, ajuda nós com tudo. Às vezes dá uma teimada, né? Ele tem uns professores meio ruinsinhos, mas às vezes dá uma teimada, um guri louco de bando, está no caminho certo, tem que dar os parabéns para ele. Está sempre nos apoiando, levando e trazendo aqui de pele, né? Vem lutar. Mas só me explica uma coisa, ele guarda as coisas de todo mundo, só não guarda as coisas dele. É verdade isso. O homem foi com uma bota, uma guaiaca, uma bombaixa. Está voltando de bermuda, um misto de lado de dedo. Acontece. Está bom. Obrigado, hein? Obrigado pelas palavras. Queria agradecer muito de novo a recepção aqui. Nós do CTG Guerreiros das Lições, que já me considero parte da canteira. Que bom. Então, muito obrigado, pessoal, e tamo junto. Beleza. Pessoal, alguém mais quer falar, Ion? A palavra à disposição, está livre. É só chegar aqui e falar. O meu goleiro que já falou, meu ex-vereador já falou. Quem mais quer falar? Quem pode ter falado alguma coisa aí é o meu assessor. O assessor. Tá, Valmir, dá umas palavrinhas aí. Dá boi aí. Pode até falar, não, é porque eu quero falar o segredo da boi, Valmir. Não tem muito segredo. Não tem segredo, né? A gente tem que ter fogo, os temperos. Então, eu acho que se nós agradecemos a todos eles, muito obrigado pela linha Porto Alegre, do povo da linha Porto Alegre. Valeu. E esse aqui, então, é um aparelho, então, né? E esse é um aparelho nosso. Que bom, né? Eu acho que só nem é Porto Alegre que tem isso aí, né? Eu acho. Então tá, pessoal, acho que nós vamos continuar um pouquinho mais a live, registrar o pessoal que tem aqui de presente, ó. Deu mais de 50 pessoas aqui, mais de 50 pessoas presentes, né? Com devido o assessoramento social, né? Óbvio, né? Só o pessoal não está sem máscara aqui porque realmente estava jantando agora, né? Então acontece isso aí. Então nós vamos encerrar a live, se não tiver mais ninguém a conversar. Ah, o presidente lá? Qual é o presidente? Não vai dar uma palavrinha, presidente, agora? que coisa correu, não? Já falou, o presidente já tudo falou aí. Ô, gordo, esse cachorrinho aí, você tem falácia do meu cachorro que você trouxe aí. Nada? Tá bom, então. Não é uma pessoa indébita. E aí, pavulosa, fala uma coisa aí. Tudo tranquilo? Então tá, pessoal, nós vamos encerrar então essa live. Não, João, aqui, ó. Calma, calma, calma. Já falou, né, João? É, eu vou chamar de mais falácia, não vira muito comprido. É verdade. E mortadela? Pessoal, esse aqui é o famoso mortadela, né? Bruno, nada? Nada declarado. Olha aí, ó, nada. Então, nós vamos encerrar essa live. E é isso aí, então, aí continua, né? Então a gente só tem a agradecer, né, essa recepção da comunidade ali em Porto Alegre. E isso é praxa, né? Eu considero hoje das comunidades, mas sim, não desmerecendo as outras, mas das comunidades mais organizadas. E a recepção é muito boa. Tanto é que, pessoal, lá tem uma lista de ecopeiros, ó. A comunidade tem uma lista de ecopeiros aqui pra trabalhar. Todo mundo trabalha aqui. Vira, vira, vira. Vem aqui, vem aqui. Oi. Vamos ver, como é que nós vamos conversar aqui? Eu esqueci do Xixa, o homem lá. O Xixa? Marco José, nosso amigo Xixa, homem. Ah, eu tinha esquecido dele. Perdão, Xixa, homem. Não, fica registrado. Não, mas é muito nome, né? E eu vou dar uma palavrinha aí pra nós, como é que tá? Tranquilo? Todo noite, tá tudo tranquilo. E esse jovem, dá uma palavrinha pra nós, tudo tranquilo? Valeu. Obrigado, hein? E esse talo do Rio Grande? Tá bom, tá bom. Tá, beleza. Vamos ver o copeiro aqui? Eu, o Celgino. Copeiro, Copeiro. Copeiro? Dá uma palavrinha aí, dá uma palavrinha pra nós aí. Ele, o Celgino, o Adel, que sempre nos funcionou. Grande pessoa, né? É grande pessoa. Ele que sempre nos... E hoje, estamos dando continuidade ao trabalho dele. Vem conversar um pouco aí. Eu vou conversar com o cara lá do 7 de setembro. É, Júlio. O nome dele é o Júlio, né? Júlio, Júlio. Pode pôr aqui mesmo. Dá uma palavrinha pra nós, o Celgino participou também essa grande janta aí, né? Como cozinheiro. E também como pessoa lá, né? Quanto tempo nos conhecemos aí. Beleza, Bira. Tudo é bom aí pra você. Obrigado por essa live que você tá fazendo aqui. Mas eu continuo aqui na minha porta-alegre. As minhas raízes continuam aqui. Ah, saiu daqui. Eu moro em 7 de setembro, mas sou sócio da comunidade aqui. Desde que mudei pra lá, mas continuo sócio aqui. Sou sócio aqui e sócio lá. Que beleza, né? Eu continuo sócio aqui porque aqui eu nasci aqui, me criei aqui e gosto daqui. Que legal. Grande abraço aí, né? Isso aí. Muito bom. Sucesso. Bom, acho que registramos tudo, né? Que te registrar. Então é mais um... Encerramos essa live. Ninguém mais vai conversar, né? Então vamos encerrar a live. Ó, pessoal. Estamos registrando o povo, então, que tá aqui, ó. Olha o povo que tá aqui. Ó, vou ajustar mais um pouquinho do povo aqui, ó. É o gordo. Vamos dar uma palavrinha desse jovem aí. Vamos ver se o jovem quer falar um pouquinho. Esse é campeiro também daqui. Vou dar uma palavrinha pra nós aí. O senhor acompanhou também a cavalgada um pouco aí? Recepcionou, né? Eu fizemos uma campeleada caprichada. Eu sou Doninho Alegre. Molhava no Cristóvão. Muito boa a campeleada. Eu lhe vi acompanhando ali no vídeo. Que bom. Parabéns, então. Obrigado. Beleza. Olha, pessoal. E assim, então, vamos encerrando a live aqui. Live diretamente aqui da linha Porto Alegre. Graças a Deus que o temporal passou longe, né? Sei que a cidade de Juiz foi grande temporal. São Borja também foi grande temporal. Mas Deus, né? É guarniense. Graças a Deus aqui, né? Passou. Então vamos encerrar essa live diretamente aqui do Salão da linha Porto Alegre. E aí